Tem sido continuado em comportamentos antigos. É muito comum, eu entendo que o novo nascimento é progressivo a nível da nossa alma. No espírito ele é instantâneo, mas a obra da santificação é progressiva. E o que é progressivo? Hoje é uma forma, amanhã é melhor. Daqui um mês você está muito melhor, daqui um ano você está muito melhor. Percebemos hoje, em relação à vida cristã de uma forma geral, que isso não acontece. A obra do novo nascimento, ela acontece, ela ocorre de uma forma instantânea no espírito, mas não produz um processo evolutivo de crescimento em comportamento que seja coerente com a sua fé. Eu gosto muito da forma como é traduzido Tiago capítulo 2, versículos 23 e 24, na versão da King James. Quando lá é dito que nós vamos ser justificados por aquilo que fazemos, e não somente por aquilo que cremos. Tiago não está se opondo à ideia de Paulo, Tiago está dizendo o seguinte, a sua fé, a minha fé, precisa ser coerente com a sua prática de vida diária, porque senão não haverá justificativo.